É Caiozinho Ferraz, só bancada 2.0, essa é nossa M10, tá na boca da galera, vai! O quarto meio escuro, a janela aberta, a porta encostada, a lua está tão bela Que eu tô aqui, sentindo falta de você Já vi todos os filmes, vi todos os livros e tô esperando a próxima novela Tudo porque eu tô tentando te esquecer E em qualquer lugar que eu vou, onde você está eu estou O meu pensamento te segue, minha saudade te persegue O meu amor não envelhece, cê não sai da minha mente É que você me causa febre E os 40 graus ou um pouco mais eu quero é você Eu amo só você E o resto não vou mais E o chão cedei, o jornal de Uibaí, estourado Alô, cara, pera, meu amor, beijão E em qualquer lugar que eu vou, onde você está eu estou O meu pensamento te segue, minha saudade te persegue O meu amor não envelhece, cê não sai da minha mente É que você me causa febre E os 40 graus ou um pouco mais eu quero é você Eu amo só você E o resto Tanto faz Tanto faz Repertório novo do Caiozinho, Puxa M10 Só bancada 2.0 O repertório mais atualizado do Brasil Meu parceiro Raul Lobo, Luan Boiadeiro Loco inteiro, as gabes Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Cê tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem insuspeita O fim de um áudio De qualquer coisa que alimente A paranoia da sua cabeça Ciumenta Deixa de besteira Deixa É só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesma curva Resumida É só trocaria É só trocaria Por outra de você Só se fosse outra maluca Mesma medida Mesma curva Resumida É só trocaria Por outra de você Ciumenta 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 Deixa Ciumenta Deixa Deixa De besteira Deixa É só trocaria Você por outra maluca Mesma medida, mesma curva Resumida é É só se trocaria por outra de você Só se fosse outra maluca Mesma medida, mesma curva Resumida é É só se trocaria Joga baixinho, vai! Só se fosse outra maluca Resumida é É só se trocaria por outra de você Só se fosse outra maluca Mesma medida, mesma curva Resumida é É só se trocaria por outra de você Só você, vida! Repertório novo do Caiozinho Rasgue-me 10, vai! Atualizando de novo, vai! Atualizando de novo, vai! Quando você reclama que eu sou meio grosso Meu carinho não é do jeito do seu E quando você fala que eu sou meio doido É de verdade o meu amor é doidinho pelo seu Ninguém é igual a ninguém Tem gente que demonstra Na vida e no final engana Eu sou diferente com esse jeito vagabundo Eu te amo e por você dou o mundo Mas eu sou diferente com esse jeito vagabundo Eu te amo e por você dou o mundo Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho Esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade Isso não é engano Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar E eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho Esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade Isso não é engano Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar E o chão cedei Isso não é engano E o imar Busca do meu parceiro Pico, Chica, Banda e Guilulinha É sucesso, meu filho O meu parceiro Pico, essa da venda Quebrada é nóis, pai Quando você reclama Que eu sou meio doido E meu carinho não é do jeito do seu E quando você fala Que eu sou meio doido É de verdade o meu amor É doidinho pelo seu Ninguém é igual a ninguém Tem gente que demonstra A vida e no final engana Eu sou diferente Com esse jeito vagabundo Eu te amo e por você dou o mundo Mas eu sou diferente Com esse jeito vagabundo Eu te amo e por você dou o mundo Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho Esse é meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade Isso não é engano Isso é meu jeito de amar Isso é meu jeito de amar E eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho Esse é meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade Isso não é engano Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar Apropriar Eu tá seguindo o meu jeito de amar Eu te amo de verdade Eu não sei o que você entenda que eu te amo Eu tenho um jeito de amar Se tá achando que tá ruim agora vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta de fim E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta de fim Assim o CD, meu parceiro Johnny Divulgações Meu parceiro Léo CD, falou Roberto Divulgações Anderson CD, já na piraca Pirata CD Sem mim, a sua vida só vai tropeçar Quebrou no coração sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta de fim E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta de fim Não é falta de sorte, é falta de fim Não é falta de fim É caiazinha ferraz, só pancada 2.0 Essa música vai pra todos os idiotas do Brasil Que não sabe o que quer, que perde o que tem Essa é sucesso, é vida aí Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão, você jogou a saltebora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceitar, perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando te perguntarem de mim Você ter que responder assim Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, por por isso em minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, por por isso em minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou ex dela ou atual, o idiota Querido amigo, sou o melhor a sair do Brasil É verdade, todo o Brasil ao vivo Estúdio Prox M10 Idiota Como teve coragem que prendeu o anjo desse na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilando, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando falarem de mim Você ter que responder assim Vida Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, por por isso em minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ele tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, por por isso em minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou ex-delo, atual, idiota Não tem volta Eu sou ex-delo, atual, idiota Atualizou de novo M10 Repertório novo do caiozinho E tamo a som, paredão dos primos Paredão, galera do copo Paredinha tenebrosa Paredão negro Jorge Tamo junto Agora quer virar do avesso Quem muda do vinho pro jogo Do nada resolveu festar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa e não contrato Se quer fazer o certo Depois que me acostumo do errado E deixa eu ir aí E deixa eu ir aí me machucar Arruma bem ó pro coração Se eu vou fuder, eu vou me fuder Meu Deus, eu quero nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí Deixa eu ir aí me machucar Deixa eu ir aí me machucar Arruma bem ó pro coração Se eu ir aí me machucar Se eu vou fuder, eu vou me fuder Se eu ir aí me machucar Se eu ir aí me machucar Se eu ir aí me machucar Arruma bem ó pro coração Se eu ir aí me machucar Se eu ir aí me machucar Arruma bem ó pro coração Se eu vou fuder, eu vou me fuder Meu Deus, eu quero nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arruma bem ó pro coração Se eu ir aí me machucar Se eu ir aí me machucar Rodãozinho Felipe, ou fera Em muitas bocas ela beijou Na intenção de me fazer sofrer Em muitas camas ela deitou Vendendo seu prazer Vem que tentaram me avisar Mas eu não quis acreditar Que era falso seu amor E você tinha outro Bandida Você desarrumou a minha vida Me abriu no coração a ferida Que nem o tempo vai cicatrizar Bandida Agora eu sei que você não presta Você e a falsidade se confletam Mas sei que vivo sem você Eu sobrevivo sem você Bandida Vem que tentaram me avisar Mas eu não quis acreditar Que era falso seu amor E você tinha outro Bandida Você desarrumou a minha vida Me abriu no coração a ferida Bandida Que nem o tempo vai cicatrizar Bandida Agora eu sei que você não presta Você e a falsidade se confletam Mas sei que vivo sem você Bandida Eu sobrevivo sem você Bandida Agora é Caiozinho Eu tô chegando em São Paulo Eu tô acompanhando uma má companhia Eu tô me apegando a uma desapegada Eu sei que algo sério com alguém assim Eu mesmo que nada Mas como é que nego Um presão desse na cama Que veja que morde Ai, abre a maca E se faz gostoso Do tanto que engano Então tá Não vale nada Mas eu pego de novo É sem vergonha Mas tô sempre querendo Eu não me arrependo Mas não recomendo Não vale nada Mas eu pego de novo É sem vergonha Mas tô sempre querendo Eu não me arrependo Mas não recomendo Não recomendo não, viu? Parceiro Macio da Cast Produções Parceiro Nicolás Freire Farmácia Simone A melhor da região Meu parceiro Michel Santos Mala da mídia Mas como é que nego Um presão desse na cama Que veja que morde Ai, abre a maca E se faz gostoso Do tanto que engano Então tá Não vale nada Mas eu pego de novo É sem vergonha Mas tô sempre querendo Eu não me arrependo Mas não recomendo Não vale nada Mas eu pego de novo É sem vergonha Mas tô sempre querendo Eu não me arrependo Mas não recomendo Mas não recomendo Ele não acaba nunca Deus fazendo acontecer Eu acredito em Deus O meu jeito de viver É pagar Quantas coisas aconteceu Em pouco tempo, baby Quantas confirmações Tevemos nesses meses Eu comi a planta Quem não sabe Não sabe olhar Não acha e conta Baco Quantas histórias No carro Nós sabe viver Sem vergonha Você me libertou Por favor, pique Quem foi que te enganou Com essas fãs? Com você eu tive meu valor Com você eu senti o melhor sabor Meu amor, livre Você me libertou Por favor, pique Quem foi que te enganou Com essas fãs? Com você eu tive meu valor Com você eu senti o melhor sabor Meu amor, livre Um abração meu tio Cleo, toda a galera do Santa Maria, a galera do São Conrado, a galera do Mugiu, a galera do Santo Dumont, a galera do Marcos Ferreira e o Janssenês, o moral de Uimbaí, estourado A cabeça no céu e os pés no chão, quando eu te vejo eu sinto um momento tua intenção Tô dependendo dos meus, fazendo acontecer, eu acredito em Deus, o meu jeito de viver Pagam quantas coisas aconteceu em pouco tempo, baby, quantas confirmações tivemos nesses meses Eu com minha planta, viro sábio, alavo, acho, conta, vá com quantas histórias no carro nós sabe viver Você me libertou, por favor, fique, quem foi que te enganou com essas fanfics Com você eu tive meu valor, com você eu senti o melhor sabor, meu amor livre Você me libertou, por favor, fique, quem foi que te enganou com essas fanfics Com você eu tive meu valor, com você eu tive o meu sabor, meu amor livre Alô, meu parceiro, Max Filiano, que me vem muito em marcas Meu parceiro, Johnny, da Laranja em Maceió, Vinícius, Estadu, Moral de Aracaju As que a menina Bora mais repertório novo, que a galera quer beber M10 É Caiozinho Terra Só pancada 2.0 Repertório mais atualizado do Brasil Vai que M10 Ela entrou tão linda Perfume cheiroso Quando ela passou Quando ela passou Quase que o restaurante todo quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou o QR Code Escolheu a bebida Abre um sorriso e disse E chega um garçom com os balões Com os balões de corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado e demorado E sem defeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo e choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava de te se encontrar Por tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Vim que bater palmas junto Wesley Divulgações Meu parceiro Kaique e CDs Anderson Divulgações Beto e CDs Alô Rio e CD E chega um garçom com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado e demorado e sem defeito Um na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo e choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Por tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto É só o Pancada 2.0 com o Caiozinho O XM10 A pior coisa, meu filho É você tentar esquecer uma ex Todo lugar que você chega A pessoa fala o nome dela Aí como é que tira da cabeça É verdade ou não vai Você pergunta de ex Pra quem terminou Se eu não cheguei com ela É porque com ela eu não tô Não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a peça Beijando a peça Cês sabem que eu gosto E falar dela não faz bem Mesmo assim cê fala Cês são amigos de quê? Não toque nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibida Onde eu vou É que acabou É que acabou Não toque nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibida Onde eu vou É que acabou É que acabou Não toque nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibida É que acabou É que acabou Não toque nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibida Onde eu tô É que acabou Não toque nesse assunto chato, por favor E o chão cê fez O moral de Ribaí Estourado É que acabou Não toque nesse assunto chato, por favor Escute bem o que eu vou te dizer Que tal eu e você morarmos juntos Eu sei que o dinheiro é louco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor Que tal a gente se juntar Que tal a gente se juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal E fazer uma cama de casal E fazer uma cama de casal FG Hits Eu tenho uma proposta Escute bem o que eu vou te dizer Que tal eu e você morarmos juntos Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor Que tal a gente se juntar Nossa cama de solteiro E fazer uma cama de casal Durma e de coxinha só nos dois O resto a gente deixa pra depois Que tal a gente se juntar Nossa cama de solteiro E fazer uma cama de casal Durma e de coxinha só nos dois O luxo a gente deixa pra nós Me diz aí vida Por que você tem o sangue pra gostar De quem não presta É caiazinho terras Meu parceiro Eduardo Peixão A noite passada vi você discutindo Com seu namorado Parecia infeliz Você olhava pra mim Queria fingir Então diz pra esse cara Chega pondendo o fim Ele te deixa em casa Todo fim de semana Sai com os amigos Pra se divertir Que você não percebe Ele tem mais 20 mulheres Por que você não vê O que você não entende Por que Será que não sente Pra que Vai se prender Chora Toda vez que me deixa Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Por que não esquece Se aquece meu calor Chora Toda vez que me deixa Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Por que não esquece Se aquece meu calor O luxo em 10 Meu parceiro alto é atualização Me deu atualizações Meu parceiro cabriu atualizações O reto atualizações O moral te tá baiano Meu filho Olha que a noite passada Vi você discutindo Que o seu namorado Parecia infeliz Você olhava pra mim Queria fingir Então diz pra esse cara Chega quando ele vir Pagodeiro, paredão Corres, Bahia Todo cai assim Ele te deixa em casa Todo fim de semana Sai com os amigos Pra se divertir Que você não percebe Ele tem mais 20 mulheres Porque você não vê O que você não entende Por que será que não sente Pra se prender Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sendo falta desse amor Chora Ele não te merece Porque não esquece Se aquece meu calor Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sendo falta desse amor Chora Ele não te merece Porque não esquece Se aquece meu calor Que você não percebe Ele tem mais 20 mulheres Porque você não vê Netinho atualizações Meu parceiro João da mídia Pedro do grave Alô meu parceiro Talos são atualizações Matheus atualizações Chora Jário É Caiozinho Ferraz É Caiozinho Ferraz Essa daqui é pra quem foi largado Vida Sei que é a mesma cama Mas parece estar maior A canção tocar no rádio Eu não sinto mais emoção Eu olhando para o céu Só tristeza, saudade e fé Quando ouço o seu nome Uma parte de mim Você vai E aí eu choro Todo dia quando acordo Eu não tenho mais Nem ia ter te dado flores E se eu não dei Com apenas um buquê de flores Como não pensei Hoje o que eu passo é só lamentar Pois a você não me dediquei Vejo que perdi minha chance Eu sempre te amei Meu sonho, meu mundo Como pude perder você Sinto falta do seu cheiro Eu preciso ouvir tua voz E não há nada Nada que me faça esquecer você Quando ouço o seu nome Uma parte de mim Você vai E aí eu choro Um dia quando acordo Eu não tenho mais Eu queria ter te dado flores Se eu não te dei Menas um buquê de flores, como não pensei E hoje o que eu passo é só lamentar, pois a você não me dediquei Vejo que perdi minha chance, como não pensei Eu vou tentar, é conquistar pra mim Seu amor Eu te amo e não desistirei, eu reconheço que fui eu quem Não tem valor Devia ter te dado flores Se eu não ter apenas um buquê de flores, como não pensei E hoje o que eu passo é só lamentar, pois a você não me dediquei Vejo que perdi minha chance Sempre te amei Galeguinho da Bidia, Rio Divulgações MV Divulga, Geraldo Divulgações JN Divulgações E é o caelzinho E ainda, seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai eu a parte fica só pra me assombrar E por mais que eu queira Se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu devolver O que não falta é barmanjo na fila Tô sendo pra gente não ligar Mas é a mesma coisa Do lado de casa Não leva a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água mora Serve nem pra xia Se cê não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Pra porra nenhuma Se não quer Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma É caiozinho berraz Limpo a CD Meu parceiro quer que é o CD Destourado Alô, pobre em CD Zero notificações Fica pra CD Não tem meio termo Controlar a vontade Doida Nem te ligar Mãe tem que apagar a foto Pra evitar de lembrar E ainda tem o que eu vi Primeiro ainda mais Quando você já namorou Namorou Um sano e pouco Cleitão cedo Conecou cds Pancadrão Fabrício cds Parceiro noizinho cd Tamo junto com o alado Ariado divulgações Léocinho divulgações E dói tem meio termo E dói ter que controlar A vontade Doida De te ligar Dói ter que apagar a foto Pra evitar de lembrar E ainda tem o que eu vi Umas perguntas Eu tive aí Cês tão junto ou não tão Mas o pior dos piores Nem é isso É ter que acostumar Não vim com alguém Acordar sem ninguém E a noite pra rolar de novo Contar da minha vida Encharcar nas bebidas E voltar pra casa Louco Não é fácil ser solteiro Ainda mais quando você Já namorou Namorou Um sano e pouco Passinho divulgações O parceiro de equino Divulgações Amigo cd Centro é cd Fora Miami cd Eeeh 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 Eeeh